Ed, pelo amor de Deus! Precisa entender que estamos lutando pela alma dela! Em nome de Jesus Cristo, os santos e todos os anjos, eu ordeno que se revele agora! Jesus! Adobio, osi, visibili et invisibili et ubiquen hot secular liberatu! Omini Fantasma! Omini Selegio! Inomini Domini! Nostre Iesuf! Bota-la no chão! Bota-la no chão! Bota-la no chão! Quero-lhe! Quero-lhe! Ei! Você está bem? Segurem ela! Não deixe-me levantar! Vamos prendê-la! Desgraçada! Deixe minha família em paz! Eu não sei quem você é, mas deixe minha esposa em paz! Vai logo, sai dela! Sai! Está me ouvindo? Sai dela! Sai dela logo! Ela já se foi. Agora todos vocês vão morrer. Não! 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 Não!